Fala boluzada do meu canal beleza tô aqui tô aqui na casa da minha irmã vim dar um passeio galera gente fina me conhecer a casa nova dela né tô aqui de boa se liga a velha tá lavando roupa né tô aqui na cidade de bom Jesus da Lapa vou subir nessa escada aqui caçando estripiça aqui tem uma cachorra ali embaixo que eu não sei nem quem é oi cachorrinho bonitinho ela já tá olhando pra nós tá olhando a cachorra cheguei nessa porra misericórdia galera olha a vizinhança do barulho e aí mano vando roupa tem que subir ali naquele naquele sótão pra ver vamos subir lá galera pra nós ver como é que é o trem já tem gente olhando pra ali querendo saber quem sou eu olha que tá escorregando cada vez mais difícil vamos aqui galera essa escada aqui é escada do capeta escada do capiroto vixe maria tem que subir tem que tá aqui dentro éaéééééé senes la pode segurar no na nu aqui na 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 E Zi não acredito belong misericórdia velha eu to tremendo aquivert eu tô com cabelo do cuijian no meu Deus do céu Greg e o medo mas galera meu homem tem que infiam essa caixa É certeza mesmo, tem que subir aqui, velho Galera Tem uma menina ali Quem é? Quem é que tá falando lá embaixo? Deve ser as pinturas Ai Meu Deus do céu Ai Velho, socorro Misericórdia Gente Acabo de chegar E aquela desgraça Já tava me dando emprego Ah, velho, Maria Tá vazia Que que eu vou fazer, velho? Tem uma bichinha aí tampando a boca do cano Gente, vida Tem uma bichinha tampando a boca desse cano aqui É uma rolha, né? Tipo a rolinha Desengatando o bagulho Eita, porra Aí tem que esperar encher Não precisa ser cheirinha não, viu? Tá bem Tá bom Encher Galera Vou dar pausa aqui no vídeo E daqui a pouco Tô pronto É nóis É rapaziada Todas horas que eu tô aqui Até agora o caixão não encheu Tá Dá pausa aí Tá na hora de descer Meu Deus, como é que eu faço aqui, velho? Segura na caminheira da casa e coloca o pé na estrada Gente, misericórdia, senhor Eu vou segurar aqui? É? Eu seguro na caminheira E coloca o pé na estrada aí, ó Desgraça, hein? Aí depois você segura no... Meu Deus Que dia de graça Que? Aí você segura em barra Ai Quem é que tá rindo ali? Tá doido Menina, você tá rindo de mim, menina? Eu tô aqui numa situação tão brava que você não imagina, mano Tá doido? Oi Eu tenho medo de puxar essa escada Deixa eu virar Eu caí lá embaixo Ó, chega a tremer Chega a tremer Meu Deus do céu Tudo bem, garotinha? Tudo bom? A cara dela Pera lá, meu Deus Essa cachorrinha é sua, é? É Ah É o cachorro ali que chama a doca É, é duque? É duque é ela Aí, ó Meu Deus do céu Pronto, galera Isso aqui é água, coparam Tá vendo? Não é que fica a chaladeira aqui mesmo? Uhum Você tem que pegar a chaladeira? Não Beber uma águazinhazinha Né? Você é doido? O que tem de banana preta aqui nessa casa? Olha, gente A situação Temos banana preta A promoção E essas banana preta aqui, velho? Oi? E essas banana preta aqui? Tá bom, hein? Você está comendo banana preta, Twitter? Você tá bom? Não acredito Galera Meia hora de caminhada de casa até na rua pra comprar Ai Trupliquei, trupiquei pra comprar Um pedaço de pizza e uma coxinha Tá vendo? Minha irmã aqui, essa miséria, fez um andar Quase uma hora de relógio Só pra comprar uma Sai fora que não vai passar aí, bebe Se liga no trânsito No trânsito Galera Aê, parceiro, otários Gente, misericórdia, senhor Passa na faixa Porque se a gente for atropelado, a gente ganha dinheiro, né? Poxa Tem que passar na faixa Galera, eu tô aqui Não, gente, sério, sério Eu saí lá da casa Vai fazer uns quatro minutos, Marcelo Foi? Nós andamos Foi na padaria Era lá longe Pra comprar Uma coxinha Afinal das contas Tinha uma padaria mais perto A gente encostou Comprou na padaria Mais perto da rua de casa E nós foi lá embaixo A mais longe Pra ver se achar Chegou lá Só tinha Eu tinha o que lá? Era um pastel seco? Tinha um pastel seco Meu Deus do céu Mas procurava Porque lá a coxinha era grandona Oi, tá vendo? Era uma coxinha de três reais, né? Era um absurdo Porque a coxinha lá Era grandona Como diz minha irmã Que nem ela Testou Entendeu? E no final das contas Três reais Uma coxinha fina, gente Parecendo um ovo de um bode Olha lá Pera Meu Deus do céu Aí a gente comprou Na mais próxima Da rua da nossa casa Nossa, não Da casa dela Porque eu só vim Me penetra, né? Só vim passear Tá doido Olha o outro Andando Com o celular na mão E nem olhando pra frente Olha o quebrão Mas o bicho é gordo Não passa nada Galera Ficando por aqui Chegar lá Chegar na casa lá Eu retorno pra vocês E tamo junto É nóis Valeu Chegar Uma caminhada Muito surpresa Dolorida Tá meio escuro A gente vai Chegamos De galera Não ligue Na bagunça Que tá aqui Olha que diabo Meu Deus do céu É uma discórdia Você subir Escadas Não curte escadas Já vai eu entrando Bater a cabeça No vidro Pra ver Que diabo Tá francada Minha cachorrinha Tá dando Mas tá até morto Chegamos 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 Família Do meu agrador Do meu coração Ai Acenda essa luz aqui Gente Guilherme Lá Mas também De lá Família Chegamos Ali tá Bem vale A gente comprou O nosso lanchinho Depois de Quase Uma hora De caminhada Não saiu Claro Voltou escuro Já Agora vamos Vamos comer Como é bom Demais E quero mostrar Um negócio Pra vocês Também Galerinha A nova pistolina Que eu comprei Daqui a pouco Eu vou ter um vídeo Pra vocês E eu vou estar Postando E eu quero que vocês Descrevam no canal E deixem o like Porque nós Estamos juntos Agora eu vou comer Porque eu estou com fome Valeu gente Tchau Tchau O que é isso?